Voltamos com Cidadania e Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos falando sobre a mobilização dos bancários e as reivindicações que neste período, que é o período da data base, sempre acaba ocorrendo e a população de certa forma acaba, alguns reclamando muito, outros entendendo a condição dos trabalhadores do sistema bancário. E quem está falando aqui a respeito desses assuntos é o presidente do sindicato dos bancários de Blumenau e região, o Leandro Spezia. Bom, no bloco anterior a gente fez um balanço da condição do bancário, falamos um pouco de como os banqueiros acabam tendo muito lucro e na hora de repassar para o trabalhador é sempre essa dificuldade. E provavelmente o ano que vem vai ser a mesma coisa. A pergunta que eu quero levantar neste bloco é o futuro do bancário. Qual é o futuro do bancário, Leandro? Então, Carlos, a gente faz uma avaliação de que o nosso futuro não é muito promissor. Infelizmente, a cada dia que passa diminui o número de bancários, nós somos substituídos por máquinas e além disso não é mais aquela máquina física, aquelas máquinas grandes como tinha no passado, não é só o caixa eletrônico. O principal, a ferramenta que é utilizada a partir de agora e para o futuro vai ser o celular. Então, a maioria das operações bancárias serão realizadas pelo celular. Hoje já são, uma grande parte é realizada, mas além de a maioria ser utilizada por celular, as pessoas estão também utilizando mais o celular para fazer tudo, fazer outras coisas. Então, a questão bancária é atingida diretamente nisso. Hoje já se faz depósito, já se faz transferência, já se faz pagamentos, já se faz uma série de operações e as pessoas estão aprendendo a utilizar. Os bancos já estão também criando as agências digitais, ou digitais ou agências virtuais. Ele concentra num determinado local um número X de trabalhadores bancários, normalmente de 8 horas, e esses bancários vão dar assistência para que os clientes utilizem melhor esses dispositivos, esses aplicativos. Seja no celular, seja na máquina, seja através da internet. Então, nós percebemos que esse caminho já começou, já existem pilotos em alguns bancos, no próprio Itaú, no Banco do Brasil, onde as pessoas estão aprendendo a cada dia mais se auto-atender. E o papel do bancário, do gerente, vai ser mais de auxiliar e de resolver problemas. A figura do caixa tende a desaparecer. Exatamente. A figura do caixa que já diminuiu muito pelos correspondentes, pelos caixas eletrônicos, agora deve diminuir muito mais pela tecnologia. do próprio celular. Então, a nossa categoria, a gente prevê que vai diminuir mais ainda. Nós devemos ser substituídos alguns setores por terceirizados. Lamentavelmente, o governo vem tentando implementar essa terceirização dos fins. O projeto que está tramitando é de terceirizar os fins. Então, isso tudo já está meio articulado para que o setor bancário seja o mais privilegiado nesse aspecto, de que consiga terceirizar vários dos seus setores, vários dos seus segmentos. Essa terceirização, casado com essa alta tecnologia, com essa utilização principalmente do celular, a tendência é a nossa categoria diminuir bastante, ficar um número muito reduzido de bancários, muitas vezes técnicos bancários ou executivos bancários, que vão orientar do ponto de vista de aplicações de investimentos, mas também como do ponto de vista de como utilizar as ferramentas de maneira a baratear cada dia mais para os bancos. Então, essa tecnologia toda está de serviço de um custo menor para o banqueiro. Agora, lamentavelmente, não significa a redução das tarifas. Infelizmente, eles continuam cobrando alto. Exatamente. Não significa a redução dos juros. Então, para o cliente... O trabalhador que cai naquela armadilha do cheque especial... Sem dúvida. Não sai mais. Não sai mais. Está comprovado que a maioria, quando entra, não consegue mais sair. Porque para ele conseguir cobrir aquela conta, ele vai ter que ter um valor muito mais alto daquilo que ele já deve. Para ele conseguir um valor muito mais alto, ele teria que buscar num mercado que não seja do sistema financeiro tradicional. Ele vai cair num agiota. Que cobra mais ainda. Que cobra mais ainda. Então, de fato, é um crime o que acontece com os trabalhadores, com os usuários, com os clientes. A gente tem conversado com muitos clientes na frente dos bancos. Eles mesmos têm dito que não aguentam mais o que o sistema financeiro faz no nosso país. O nosso Brasil não tem a regulamentação do sistema financeiro. É nos poucos países do mundo que não tem. O nosso país é um dos países que menos tem estatização dos bancos. Na maioria dos países, os bancos são estatais ainda, principalmente nos países da Europa. Além de ser estatais, eles têm uma regulamentação. Eles não podem cobrar os juros que vêm cobrando hoje no país, não podem fazer os absurdos que os banqueiros vêm fazendo. E, além de tudo, ainda dando um passivo enorme para o INSS, para os cofres públicos, no que se refere à saúde. E aí, a discussão das aposentadorias cai nessa questão. Porque os veículos de comunicação tradicionais, as grandes redes de comunicação, elas são beneficiadas pelos investimentos publicitários que os bancos fazem. Ninguém aqui é ingênuo. A gente acompanha todos os dias as publicidades nas TVs, nos jornais, nas revistas. E depois eles cobram isso. Então, os veículos de comunicação acabam fazendo o trabalho em nome dos bancos. E, de novo, o trabalhador acaba perdendo. Exatamente. Hoje a gente percebe que a própria greve nossa, quando inicia, ela tem uma cobertura maior da mídia. Mas, em nível nacional, os banqueiros acabam fazendo um investimento muito pesado. Nós jamais vamos conseguir disputar essa mídia nacional. Eu falo da grande mídia. Não é localizado porque os investimentos são muito altos. Além da iniciativa privada, você pode observar as Olimpíadas, as Copas do Mundo. Elas são muito financiadas por bancos ou por telefonias, empresas telefônicas. Que são as que mais investem e, por sinal, as que mais têm reclamações. Seja no Procon, seja nas agências que regulam, no próprio Banco Central e assim por diante. E o sistema financeiro, os bancos, de um modo geral, eles acabam também armando uma armadilha para o trabalhador, fazendo com que todo o salário que qualquer trabalhador venha a receber, ele tenha que colocar lá no banco. Ou seja, os lucros no final do ano são sempre exorbitantes. Aliás, qual foi o lucro dos bancos, Leandro? Para ter uma ideia, em plena crise, uma crise nacional, uma crise no mundo todo, mas principalmente nacional, no nosso país, os cinco maiores bancos, no último período, nos últimos 12 meses, lucraram R$ 29 bilhões. Não são milhões, são R$ 29 bilhões. Então, é muito dinheiro. E isso está... A resposta está onde? Os juros, no período, no ano, foi a média dos juros. Isso é só a média, 400% ao ano. Se pegar o juros de cartão de crédito, chega a 800%. Então, os bancos estão comprando muitos juros. Além disso, é o que você falou. Toda pessoa acaba tendo que passar, utilizar o serviço bancário. Isso, na verdade, nós chamamos isso de criminoso. Porque você coloca o seu dinheiro lá, qualquer operação que você queira fazer para utilizá-lo, você tem que pagar. Se você quiser utilizar como um extrato, tem limites, né? Você pode tirar um extrato por mês, depende da conta, depende do cliente. Mas você tem que ter um pacote para manter aquela conta, a manutenção de conta. Toda e qualquer operação que você for fazer, você vai ter que desembolsar. Então, é um negócio bastante cruel. O trabalhador, ele tem a opção da conta salário, mas a gente sabe que a grande maioria das vezes é uma conta corrente. E também, muitas vezes, é conta salário naquele banco, mas acaba sendo transferido para um outro banco, porque ele depende da bancarização, da financiarização. Até os banqueiros fizeram uma campanha muito forte nos últimos anos, de que eles iriam ser responsáveis pela bancarização, ou seja, levar o dinheiro para todos os lugares do Brasil. E quando criaram os correspondentes bancários, que são aquelas instituições, estabelecimentos, que fazem o serviço de banco, mas que não são considerados banco, eles disseram que criaram para isso, para poder chegar o serviço naquelas pessoas mais pobres, nos maiores rincões do Brasil. E hoje, a gente comprova, através dos dados do Diese e da Contraf, que isso não é verdade. Esses correspondentes bancários, eles estão justamente nas cidades polos e nas capitais. Ou seja, eles criaram esse serviço, aonde, de fato, tem mais concentração de dinheiro, onde tem mais trabalhadores operários, onde tem mais comerciários, onde tem mais os próprios bancários, onde tem mais concentração de gente, para que eles possam explorar mais, para que eles possam oferecer mais produtos, possam tirar mais lucro, tirar mais tarifas daquelas pessoas. Isso está comprovado, existe um mapa, a Contraf tem um mapa que mostra. Então, naqueles lugares, aqueles rincões mais difíceis de acesso e tal, continuam as dificuldades. Talvez um ou outro lugar eles colocaram o acesso, mas as dificuldades são as mesmas, as tarifas são as mesmas, os juros são altos e assim por diante. Então, realmente, é muito difícil, porque o trabalhador acaba dependendo mesmo de uma agência bancária, ou de um serviço bancário, ainda hoje, ele depende muito disso. Nós estamos conversando com o Leandro Spezia, ele é presidente do Sindicato dos Bancários, e o Leandro, ele tem uma noção de sindicalismo muito forte, porque ele está envolvido no trabalho sindical há bastante tempo. Passou por vários postos dentro do Sindicato dos Bancários. E os bancários, por muitos anos, foram daqueles sindicatos fortes e tal. A questão é a seguinte, o trabalhador, de um modo geral, acabou sendo influenciado por aquele discurso que o sindicato não era um bom lugar para a defesa do trabalhador. E hoje, os próprios bancários já começam, os trabalhadores do sistema bancário, eles começam a perceber que o local ou a tábua de salvação é o sindicato. Tanto é que na greve, nas paralisações, nessas reivindicações, a mobilização dos bancários passou a ser uma mobilização muito maior. E a questão é a seguinte, Leandro, feito esse discurso, o trabalhador, ele começou a perceber a necessidade de se unir, de se mobilizar para melhorar a sua condição de trabalho? Eu acredito que sim. A gente percebe isso nas mobilizações, nas nossas greves, nas campanhas salariais. Ainda não é o que a gente deseja, precisa muito ainda. Mas a gente sabe que, do outro lado, também tem um trabalho para isso. Nós fizemos um estudo agora, recentemente, aqui em Blumenau, região, e no estado de Santa Catarina, e observamos que o bancário, ele tem, através dos bancos que ele trabalha, um direcionamento para, de fato, não estar próximo do sindicato. Para só trabalhar, para que ele produza, porque ele cumpra as suas metas. Então, os bancos têm um sistema de metas. Essas metas são estipuladas por alguém que vem de cima para baixo. não tem uma discussão embaixo, na base, pelos próprios bancários. E nessas metas, elas estão embutidas já, uma política, uma maneira de fazer o bancário pensar como banqueiro. Infelizmente, os bancários acabam, em muitos momentos, perdendo a sua identidade. Ele acaba se vendo como o dono do banco, como aquela pessoa que tem que fazer o que o banco pede mesmo. E acaba acontecendo isso. Por exemplo, o Paulo trabalha no Banco X. Então, vamos citar, digamos que seja o Banco do Brasil. O Paulo, a parte de ser o Paulo do Banco do Brasil. O Carlos do Itaú. O Leandro do Santander. O Leandro do tal banco, da Caixa e tal. Tu cria a identidade, e os bancos trabalham muito isso, de que você não pode faltar, de que você não pode adoecer, de que a tua família tem que ficar em segundo lugar. Isso é uma política que existe dentro dos bancos. E esse estudo comprovou. Não é algo, simplesmente, que o sindicato observou. Não. Nós fomos, além, nós fomos estudar, analisar, através de profissionais, de psicólogos. O próprio Ministério do Trabalho constatou isso, através de fiscalização dentro dos bancos, de como é feito, pode-se dizer, uma lavagem cerebral para o bancário achar que o começo, o meio, o fim da vida dele é o local de trabalho. É o banco. E ele tem que fazer tudo para cumprir suas metas. Caso ele não cumpra as metas, ele é considerado incompetente, ele é considerado uma pessoa que está descontente, que é o cara que não é um cara legal, que é o cara que traz o mal, que é o cara que não traz o bem. Então, a gente percebe que isso acontecendo dentro dos bancos, durante um bom período, os bancos conseguiram enganar os bancários, fazer com que eles assimilassem isso. Só que hoje, uma grande parte deles estão percebendo que isso, na verdade, é um engodo. Na hora de, de fato, quando ele fica doente, ele precisa, assim, de uma família. No dia a dia dele, ele precisa de uma questão espiritual. Ele precisa do sindicato para defender seus direitos. Ele faz parte do sindicato. Tanto é que chega na negociação, se não tiver a greve, se não tiver a luta, ele não consegue conquistar um salário melhor. Nem é conquistar um salário melhor, né? Olha como é contraditório. Repor a perda que teve durante o ano. Até para repor a perda, ele tem que fazer uma greve. Ele depende do seu sindicato. O número de afastamentos que nós temos, então, é muito alto. O próprio bancário que adoece, percebe que adoeceu por causa do banco. E hoje, os médicos e o próprio INSS têm reconhecido que as doenças são pelo Código 91, que é relacionadas ao local de trabalho, que é considerado acidente de trabalho. Porque é o excesso de trabalho, excesso de jornada, muitas vezes não conseguindo tirar os 30 dias de férias, não conseguindo almoçar decentemente, e, além de tudo, sendo humilhado, porque não conseguiu cumprir a meta. E essas metas, por incrível que pareça, não são mais de 100%. São metas de 120, 150, 200%, ao ponto de, em algum momento, cobrar a meta de 300%. Ou seja, estipula um valor X, se tudo cumpre aquilo, mas tem que, além daquilo, cumprir duas vezes mais, ou uma vez mais, ou meia, entende? Então, assim, nunca tem limite. Sempre tem que ser mais, sempre tem que produzir mais. E isso faz com que o próprio bancário perceba. Opa, espera lá. Alguma coisa está errada. Está errado. Por que eu estou sendo tratado dessa maneira? Por mais que eu consiga melhorar um pouco o meu salário, cumprindo essas metas, mas vale a pena a minha saúde? Vale a pena eu abandonar meus filhos, o meu marido, a minha esposa? Aí acontecem vários episódios. Separações, o próprio afastamento do meio social. Você não tem mais vida social, você é obrigado a oferecer o produto para o teu vizinho, para o teu parente, para o teu amigo, para poder cumprir as metas. Então, tudo isso está muito relacionado. E por isso que o bancário, hoje a gente percebe que ele está mais atento, está mais alerta, não está aceitando tão facilmente essa política que os bancos vêm implementando no dia a dia, para cima deles. Leandro, eu quero agradecer sua presença mais uma vez aqui no Cidadania e Debate. A gente sempre esclarece muito a condição do trabalhador. E continuar aí lutando, né? Ok. Eu agradeço muito você, Carlos, o pessoal do SINCEPS, TV FURB, e a gente está à disposição. A gente sempre luta para que a greve não seja um fim, mas que seja um meio para a gente melhorar a nossa condição de trabalho, contratar, de fato, mais bancários, e também diminuir o lucro dos bancos, né? Porque o lucro dele é causado pela exploração do trabalhador, do usuário, do cliente, e nós todos somos trabalhadores. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um Cidadania e Debate, um programa do Sindicato Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer aqui, mais uma vez, a presença do presidente do Sindicato dos Bancários de Blumenau e Região, Leandro Espesia, que falou sobre a mobilização dos bancários. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri